Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando a você que nós estamos trazendo para você sempre alguma curiosidade, algum vídeo. Vídeos que trazem despertam a curiosidade, né? O canal nosso é simples, porém estamos aí fazendo a nossa parte e alcançando as pessoas que de certa forma tem alguma dúvida em relação a algum material, tal, do segmento nosso aqui da construção civil. Vamos lá, já deixa o joinha aí, tá? Ajudar a gente, dá um like aí no vídeo, já se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, iremos falar hoje de um segmento muito interessante, que é o segmento de drenagem, né? Que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui essa manta, uma chamada de Magdrin 2L, é... no meio, nós temos aqui no meio uma... um núcleo, né? Então como que funciona isso aqui? Funciona assim, ó. Suponhamos que a parede aqui seja um muro, eu vou encostar essa manta aqui, eu vou tratar com cimento polimérico, primeiro o meu muro, né? Passar um cimento polimérico, em seguida eu vou encostar essa manta aqui no muro, fixar ela no muro, né? Por quê? O que vai acontecer? O solo vai vir aqui onde tá meus dedos aqui, ó, o solo, e vai pressionar, a terra vai pressionar essa manta na parede, porém, esse núcleo, ele vai fazer com que a água venha a escoar, né? E... e diretamente pra esse tubo drenante aqui, ó. Como você pode perceber, esse tubo, ele tem vários furos, né? Pra quê? Pra captar essa... ele vai estar... é... vai estar fixado na terra, né? Então, ele é um tubo de 4 polegadas, 100 milímetros, e ele é um tubo drenante, um tubo dreno, na linguagem técnica, podemos chamar de tubo drenante, e PVC, né? Bem rígido. Ele tem esse formato, essa configuração aqui, essas ondulações, pra dar mais resistência, pra ele não vir amassar conforme a compressão da terra, né? Essa manta aqui, nós podemos chamar de uma manta Bidin, né? E essa manta, você vê que ela já vem pronta, né? Eu peguei essa... essa... essa aqui, da marca Ferri, fabricante, e... é tanto que essa... essa manta 2L, ela tem dois lados aqui de... manta de um lado, manta do outro, e o núcleo no meio, por isso que o nome é a manta Magdrin 2L, né? Tem uma, geralmente, que só tem um lado, outras tem dois, aí vai ser... fica do seu critério. É... fica ao seu critério. Se você passou aqui o cimento polimérico, né? Então, você não precisa... é... de dois lados da manta, só um lado. Aí é manta Magdrin 1L, tá bom? Só voltei pra recapitular aqui. Aqui, nós temos essa camisa, que a gente chama, na linguagem da construção civil. Olha, eu vou levantar pra você ter uma ideia melhor. Deixa eu abrir mais aqui a imagem. Você vê que ele veste o tubo, né? Trazendo um... já não precisa você ficar envelopando, né? Amarrando com arame, não. Você já só coloca ele lá, faz aquela camada de brita, né? Vai ficar lá encostado assim na parede, esse tubo, dessa forma, com essa manta aqui. Ela vai subir, a outra vai por trás dela, né? Essa aqui vai entrar aqui atrás, certo? Na parede. Essa vai encostar aqui, né? Você vai dar uma... vai prender ela aqui. E muitas pessoas fazem isso também, não tem problema. O mais importante aqui é o tubo ser bem revestido. Pra esse tubo não ter problema de entupir esses furos aqui, ó. Pra isso que nós colocamos a manta, pra proteger os furos de barro e o sistema ficar inoperante. O sistema não vai funcionar se não tiver todo esse conjunto, tá bom? O que mais que tá faltando aqui? Vai jogar... vai fazer uma camada de brita, né? Nessa parte, nessa primeira parte do muro, você vai fazer uma camada de brita pra proteger a manta, né? Pra fazer a drenagem correta do sistema, tá bom? Aqui é uma manta bidim, é mais simples. Eu tenho o tubo, vou colocar só o tubo e vou envelopar esse tubo. Geralmente, essa manta se usa... Quando você não tem essa camisa aqui pronta, você coloca essa manta aqui, a McDream, e você vai envelopando esse tubo, tá? E quais são as aplicações desses materiais? As aplicações desses materiais é pra muro de arrimo, né? Eu faço o muro, essa água tem que ter um direcionamento, essa água do muro de arrimo que eu vou construir, ela precisa estar direcionada pras captações de águas pluviais, pras caixas de águas pluviais. Então, você vai colocar esse tubo atrás do muro, né? E com esse tipo de material que eu te falei aqui, as mantas, com membrana, sem membrana, com esse núcleo, ou até mesmo com pedra, tem vários segmentos que você pode adotar no seu muro. Gramado, campo de futebol, estacionamento, tem que ter uma drenagem rápida, os estádios aí que tem o campo de futebol, ele é feito... Essa drenagem é feita com esse tipo de material aqui, né? Acho que a cada 2,5 metros. Já é um outro segmento que não vou me aprofundar muito. Aqui a intenção do vídeo é mostrar pra vocês os tipos de manta que nós temos. Tá bom? Olha, eu acho que já são 6 minutos aqui de vídeo, já merece um joinha aí, né? Dá um like, compartilha com os amigos, você que tem chácara, que vai construir, vai fazer aquele gramado bem extenso e precisa drenar o gramado. Já pode partir pro tubo drenante, a tela MACDREM, a tela BIDIN, a MACDREM 2L ou 1L, no caso de muro, já rimo, tá bom? E o resto é com brita, tá? A brita ajuda bastante pra não deixar com que a lama chegue até aqui o tubo dreno. Se não, o tubo dreno não faz mais a função dele, vai entupir aí, você vai perder todo o seu sistema. Eu espero vocês nos comentários. Precisando de mais informações, sempre fica meu WhatsApp à disposição de vocês. um abraço a todos. Já compartilha o vídeo, dá um like, passa pros amigos a informação, tá bom? Precisando, estamos à disposição. Fico por aqui, um abraço a todos. Fiquem com Deus, obrigado, valeu. Até o próximo.